O dia vai nascer Engole o som no lento Sem mais ninguém ali pra ver Me termina hoje a lenda E já chorei no mês A previsão do ano inteiro Mas não é pra qualquer um que eu choro Mas não é pra qualquer um que eu choro Eu choro da cachorro Eu choro da você E merecer E merecer E merecer E merecer A verdadeira história Há mais um nessa dor Por outro lado da memória E estranho agora Quem sai da mais ninguém Pois tem sorrir e agora choro Mas não é pra qualquer um que eu choro Mas não é pra qualquer um que eu choro Eu choro pra cachorro Eu choro pra você Mas não é pra qualquer um que eu choro E merecer E merecer E merecer E merecer E merecer E merecer Me merece Me merece Me merece